Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e mais detalhes sobre o jogo. Recentemente nós jogamos a convite da Ubisoft, uma versão ainda não finalizada, mas que a gente pode curtir e entender bastante sobre o jogo em si. Eu aproveitei o meu tempo para capturar o máximo de informações que eu pudesse para trazerem vídeo para vocês. E hoje se trata disso, tá? Neste vídeo eu quero mostrar todos os trajes, desde torço, calça, tênis, máscara, né? Tudo que estava disponível naquela build. Obviamente na versão final teremos ainda mais itens como esses, né? Eu acredito. E se realmente for verdade, caramba, mano, vai ter muita coisa para lutear, né? Então assim, eu acredito que tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês terão no jogo final e ainda mais. Se não for isso, você já tem em primeira mão tudo o que existe no jogo agora, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, mas não apenas assistam, deixem o like também para nos ajudar. Isso é muito importante, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e conto muito com a sua ajuda, com a sua colaboração e a sua presença aqui, tá bom? Então vamos lá, aproveitem o vídeo. 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 E aí, vamos lá, aproveitem o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.